Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Cris e hoje eu vim trazer a música Que País é Esse? da banda Leijão Urbana pra vocês. Essa música é bem simples, são só três acordes e a proposta do vídeo de hoje é justamente pra vocês praticarem as duas mãos com essa música. Porque eu montei um arranjo aqui com ela que ficou bem bacana e vai ajudar bastante a treinar as duas mãos. Então vamos ver como é que vai ficar. Então vamos ver. Então, pra tocar essa música a gente vai utilizar aqueles acordes, que vai ser o Mi menor, o Dó maior e o Ré maior. A gente vai dividir os compassos assim. No Mi menor a gente vai tocar um compasso inteiro e no Dó e no Ré vai ficar uma subdivisão. Vai ficar... e vai ficar assim. É importante vocês treinarem bem esse 1, 2, 3, 4 pra pegarem bem o tempo, porque depois quando vocês forem acrescentar os outros ritmos na mão, vocês vão conseguir ter mais facilidade. Então também pode fazer assim... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pra tocar o resto da música, pra tocar a música inteira, eu montei um arranjozinho e agora eu vou ensinar pra vocês como é que ele vai ficar. Logo na introdução a gente vai começar aqui na região mais grave do teclado. Vai ficar assim. Aqui a gente vai repetir essa introdução 4 vezes. Nas duas primeiras a gente vai ficar só aqui. E daí nas duas últimas partes da introdução a gente vai fazer as mesmas notas, só que mais aqui pra região central do teclado. Eu quero ressaltar que aqui eu também não tô fazendo a forma normal dos acordes, eu tô fazendo tocando a tônica e a quinta. Mi, si, dó, sol e ré e lá. A introdução vai ficar assim. E daí agora, pra tocar o resto da música, a gente vai vir puxar as duas mãos. E pra tocar o resto da música, a gente vai puxar a mão esquerda mais aqui pro meio do teclado. Pra essa região aqui. E a mão direita a gente vai ir um pouquinho pra cima. Vai ficar aqui. E daí a gente vai tocar assim. É muito importante a gente treinar bem essa pegada, esse ritmo aqui do 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre aumentando o movimento da mão até a gente conseguir chegar na velocidade normal, que vai ser... Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho pra receberem todas as notificações. Comentarem sugestões de músicas que vocês querem, que a gente vai estar trazendo. Se cuidarem. E é isso aí. Tamo junto.